Problemas relacionados à ansiedade e estresse. Aí é muito fácil, é desânimo, falta de vontade de estudar, trava, começa a estudar e não consegue se concentrar direito, empurra com a barriga, procrastinação, né? Ah, vou estudar, não, vou estudar amanhã, vou estudar amanhã e nunca estuda. Às vezes eu crio um perfeccionismo, porque se achar não tá tudo perfeito, se não tá com o melhor livro, no melhor ambiente, com tudo ideal, não vai estudar. E lembre sempre, feito é melhor do que perfeito. É melhor você estudar até com material ruim do que não estudar. Aí não tem concentração, não tem foco, nos extremos, na hora da prova, dá branco, dá dor de barriga, dá vômito, fica branco, baixa a pressão, sobe a pressão, depende da pessoa, tem questões fisiológicas diferentes. E no dia a dia, tensão muscular, eu mesmo, quando fico ansioso, o pescoço aqui fica todo enrijecido, às vezes cria tensão nas costas, e tudo mais, dor de cabeça, enxaqueca, dor no corpo e tudo mais. E às vezes também essas tensões são causadas por situações reais. A maioria, o estresse, a ansiedade, ele é causado por uma situação real. Mas a gente vai ver que nem sempre isso é verdade. E um medo comum, o mais comum é, ah, não vou conseguir passar no concurso. Então, eu quero que você já encare isso de cara. Não, não, você pode passar no concurso, qualquer pessoa pode passar no concurso, você não é tão especial a ponto de não passar. Porque se você é uma pessoa normal, você não é especial, então você vai conseguir passar no concurso, ok? Então, eu vou passar no concurso, ok? E aí